Foi capturado em Espanha um homem procurado pela Polícia Judiciária há nove anos. O cabecilha de um gangue violento que fez vários assaltos à mão armada no norte do país foi agora detido. O grupo violento era conhecido como Gangue das Picaretas. Em 2006 e 2007 protagonizou vários assaltos à mão armada. As autoridades contabilizam pelo menos 14 roubos a carrinhas de transporte de valores em Guimarães, Paredes, Felgueiras e Cabeceiras de Basto. E tal como o nome que os apelidou, utilizavam picaretas para partirem os vidros das carrinhas, já que eram à prova de bala. O gangue era composto por cinco elementos e o cabecilha tinha escapado da mira das autoridades em 2013 quando foi libertado por excesso de prisão preventiva. Estava em fuga desde então. Apesar da ausência do país, foi entretanto condenado a 3 e 12 anos de prisão por associação criminosa, roubo agravado e detenção de arma ilegal. Foi apanhado esta segunda-feira em Salamanca, em Espanha, onde vivia com documentos de identificação falsos. O rastro do homem, de 41 anos, estava a ser investigado pela PJ do Norte, que em conjunto com a Europol e as autoridades espanholas conseguiu deter o cabecilha do gangue violento. Será agora presente ao Tribunal de Madrid para ser extraditado para Portugal e nove anos depois cumprir as penas de prisão infectiva.